Vamos falar de uma coisa boa, porque eu tô recebendo visita aqui, Dona Mari Verdã. Exatamente, Israel Espíndola visita e dois sortudos, né? Opa! O primeiro aqui, que é o Rogério, tá levando 400 reais pra casa. Rogério! Mas por quê? Porque ele comprou lá na Multisoldas, quem atendeu ele foi o Willian, que está aí do seu lado, e também vai levar 100 reais. O que que é isso, hein? Dia 31 de dezembro, mega cena da virada, Israel Espíndola vai entrando no bolão, hein? Ah, se não me chamar vocês dois, já tá de novo, abre o olho. Ó, 400, então, já é um presságio. Já é um presságio. Tem que ter atenção, hein? O que vai fazer com essa grana, meu irmão? Pagar o boleto, né? Pagar o boleto. É, essa vida do brasileiro, né? Seja bem-vinda ao meu... Tá difícil, não é? Tá difícil. Mas ainda bem que você comprou e acreditou. Sim. Ou não? Sim, acreditando, né? Acreditou mesmo? Acreditou, né? É a prova viva, né? É? Agora, quanto é que você comprou lá na Multissolda? Tá lembrado do valor? O valor não lembro. A gente tá sempre comprando lá, diariamente comprando, né? E é importante que ganhou. Importante que ganhou. Vem embora. Boa hora. Preciso, né? Quando eu te informaram que você tinha sido sorteado, acreditou, assim, de primeira, assim, ou foi? Rapaz, não é possível. É pegadinho. Não, acreditei. Acreditei. Porque eu tinha esperança, assim, de ganhar, né? Olha, Raíl. E eu? Sempre ofertando pro pessoal, os clientes da Multissolda, a promoção do grupo recém-paga. Com certeza. Com certeza. E toda vez que a gente tem oportunidade, a gente fala. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Multissoldas também é uma loja parceira desta promoção e paga dinheiro vivo. Dona Mari Verdana. Tem que pagar mesmo? A Mari tá quietinha ali, a gente conversou. Vai que eles esquecem, né? Mari Verdana, por favor, faça o pagamento, porque é ao vivo, hein? Tá bom. Vamos lá, então. Olha só, Rogério. 100, 200, 300, 400 reais. Nota em cima de nota, porque aqui é assim. Isso prometeu, a gente paga, né? E o vendedor. Verdade. Também. 100 reais do William. William, fala uma coisa pra mim. Muita gente, muitos clientes. Na verdade, a Multissoldas Israel Spindle esteve por lá. É uma empresa enorme que você encontra tudo. Muitos clientes participando da nossa promoção? Com certeza. Com certeza. Como eu disse, né? Sempre que temos oportunidade, a gente indica, fala, olha, vai lá, se inscreve. Você sabe. E tá aqui o resultado. Você sabe. Todo mundo que vem aqui, gente, eu faço questão de contar. Por quê? Porque o vendedor, ele é a pessoa que mais tem chance de ganhar. Ele ganha vendendo pro cliente. Ele ganha participando aqui com a gente através do nosso WhatsApp. E ele ganha comprando em outras empresas parceiras que ele também pode concorrer. Então, olha, são três chances de você, vendedor, que é, que faz parte de uma das lojas parceiras aqui do Grupo RCN, pode estar levando aí 100, 200, 300, 400 e até 500 reais. Muito bem, Nelly. Interesse da Multissoldas. Avenida Sobral 220. Muito bem, Avenida Sobral 220, horário de atendimento? Das 7 da manhã às 5 da tarde. Das 7 às 5 da tarde, soluções de máquinas e equipamentos. Exatamente. E aí, meu amigo, Multissoldas. Obrigado pela participação. Faça um bônus do dinheiro. Sim. Você também, meu amigo. Muito obrigado. Faça um bônus dessa grande. Continua indicando, pessoal. Com certeza. Você fala assim, ó, inclusive, agora tem outra partida. Eu sou vendedor que o cara ganhou. É verdade. Exatamente. Pode falar. Ó, compra comigo, porque eu sou pé quente e vou dar sorte. Com certeza. Vai ser um prazer vir aqui mais uma vez. E não esquece de me colocar no bolão também. Pode deixar. Podem sair por aqui, ó, porque agora nós vamos conversar com ele, com o Marcelo lá da Multissoldas. Vou pedir para a nossa equipe passar o microfone de mão para o Marcelo, que vai estar aqui contando as novidades, não é isso mesmo? Exatamente. Até porque na sexta-feira eu estive lá na Multissoldas, né, falando um pouco aí dessa loja, que é uma infinidade de soluções de equipamentos e ferramentas, gente. Exatamente. Tudo que você imaginar. Por favor, chega para cá. Pode vir para cá, Marcelo. Pode ficar aqui no meio com a gente. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo jóia. Tudo bom, Mari? Bom dia a todos, telespectadores aqui da TVC, né, quero parabenizar aí os vencedores aí do sorteio, né, que ganharam, nosso vendedor, né, e falar para vocês que a Multissolda, ela é uma empresa que já está consolidada aqui em Três Lagoas, né, ela já está aqui há mais de 15 anos no mercado, né, e é uma empresa aqui, de Três Lagoas, e isso é muito importante dizer, porque é uma empresa que ela estabelece aqui em Três Lagoas, é uma empresa que emprega aqui em Três Lagoas, e é uma empresa que mais premia aqui em Três Lagoas. Olha! Então a gente tem o maior orgulho de estar aqui em Três Lagoas e premiar toda a população aqui do município. Muito bem. Só para a gente confirmar, então, aí, o endereço e o telefone da Multissoldas. Avenida Sobral, 220, né, e o horário de atendimento é das 8h30. Eu friso aqui novamente, né, é das 8h da manhã até as 17h, né? Não para para o almoço. Não para para o almoço. Aperta, inclusive, você pode ir lá agora, que a Multissolda está aberta lá para te melhor atender. Para melhor atender. Tá certo? Já agradece. Um grande abraço.